Música nova, bora, belezões de forró, sempre inovando Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho bom promisso Meu status tá valendo porque Se é que é por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Facilou, não virou, não chamou Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem Igual ela só uma, igual você Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem Igual ela só uma, igual você Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem Igual ela só uma, igual você Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cem Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Se é que é torrana, mora em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não virou, não sobeu Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem senso G4 sem limites, rapaziada forte, paredão do gordinho Mais um falando de amor, isso é mil lesões de forró João Neto e paredão do doidão de Belo Monte, Piauí Mais uma vez, aparecendo aqui pedindo pra voltar Não esqueci de tudo que me fez passar Mas eu não esqueci de todo o sofrimento E quantas vezes eu já chorei por esse amor Quantas vezes eu já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece que o dia chorou E sai da minha vida, não tem despedida E o seu momento acabou Caiu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida E o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou Mais uma vez, aparecendo aqui pedindo pra voltar Não esqueceu de tudo que me fez passar Mas não esqueci de todo o sofrimento Quantas vezes eu já chorei por esse amor Quantas vezes eu já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece que o dia chorou E sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou Mas não insista, meu coração te expulsou Mas não insista, meu coração te expulsou Olha só pra um ciclo seculador Segundo eu tô um caco, maldita de uma ressaca Cachaça ainda me mata, vou parar de beber Eu já tô melhor, só tô tomando água Tenho fritos aqui em casa, nunca mais vou beber Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabatão já chegou E a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabatão já chegou E a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Segundo eu tô um caco, maldita de uma ressaca Cachaça ainda me mata, vou parar de beber Eu já tô melhor, só tô tomando água Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabatão já chegou E a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabatão já chegou E a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Isso é Belezões Canta pra trás, vaqueiramba E aí? Pode ficar com seu boicinho do paredão Que a vaquejada nós não abandona não Mulher igual tu é fácil de encontrar Qualquer esquina, boqui rosa eu vou achar Chama, menino Vai ser meu raqueiro E aí? Deixou o raqueiro sozinho na vaquejada Saiu com o boizinho pra curtir o paredão Dançando um pouco tuts-tuts da balada Já sei que o longa dela não é ver o boi no chão Depois de um ano você vem me procurar Achando que eu sou burrotário e vou aceitar Faça um favor, vá pro inferno Sou vaqueiro, batuto, não sou burro, eu sou esperto Pode ficar com seu boicinho do paredão Que a vaquejada nós não abandona não Mulher igual tu é fácil de encontrar Qualquer esquina, boqui rosa eu vou achar Pode ficar com seu boicinho do paredão Que a vaquejada nós não abandona não Mulher igual tu é fácil de encontrar Qualquer esquina, boqui rosa eu vou achar Chama, menino Oh, pesada, levou E aí? Faredinha e me alencar Chama, DJ Gustavo Sou vaqueiro sozinho na vaquejada Saiu com o boizinho pra curtir o paredão Dançando um pouco tuts-tuts da balada Já sei que o longa dela não é ver o boi no chão Depois de um ano você vem me procurar Achando que eu sou burro, otário, que vem Seita, vai, faça um favor Vá pro inferno Sou vaqueiro, batuto, não sou burro, eu sou esperto Pode ficar com seu boicinho do paredão Que a vaquejada nós não abandona não Mulher igual tu é fácil de encontrar Qualquer esquina, boqui rosa eu vou achar Pode ficar com seu boicinho do paredão Que a vaquejada nós não abandona não Mulher igual tu é fácil de encontrar Qualquer esquina, boqui rosa eu vou achar Bora DJ Jumpley Bora DJ Garrancha Tá pra minha galera de São Paulo Paredão Três, irmão Isso é televisões Tá tocado os paredões, menino Oi paredão FS Paredinha tenebrosa É com esse soninho que a novinha não aguenta Ela senta, senta 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 É meu DJ que tá no comando Novinha se prepara O paredão no tal e a novinha se acaba É meu DJ que tá no comando Novinha se prepara O paredão no tal e a novinha se acaba É com esse soninho que a novinha não aguenta Ela senta, senta 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 Pau, meu filho Fit, panca, sonho, divulga, belezão Agora o parceiro Francisco Gente, parceiro em 20 E aí? É com esse olhinho que a novinha não aguenta Ela senta, senta 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 É meu DJ que tá no comando Novinha se prepara O paredão no tal e a novinha se acaba É meu DJ que tá no comando Novinha se prepara O paredão no tal e a novinha se acaba É com esse olhinho que a novinha não aguenta Ela senta, senta 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 Vai Bora, Fiori, terremoto João Boy DJ Divulga aí, menino Vá, então, do Nego Vá Pediu passagem Uh Uou Bora, Vá, então, Grupo Souza Bora, Popô, Bala Estourou o meu raqueiro, é Isso é Belezões Tá tocando os paredões O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexou na tcheca, flexou na tcheca Olha aqui, flexou na tcheca, flexou na tcheca Olha aqui, flexou na tcheca, flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Ela, 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 ela Por cima toda arreganhada Ela gosta da brabeza, ela vem por cima toda arreganhada Ela, 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 ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela vem por cima toda arreganhada, ela gosta é da brabeza Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ah, o que que é isso? As novinha do bailinho entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é a que sabe mais? Vai começar o combate É soca, soca, toma, toma, bate, bate com rotada É soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai É soca, soca, toma, toma, bate, bate com rotada É soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai Ah, o que que é isso? As novinhas do barilho entrando em concreto É que entre elas tá rolando um batrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vamos começar o combate É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, vai Isso é belezões Toca nos paredões Paredão é me alencar Aqui tem sentimentos Isso é o som do povo Bora ver o DJ da Rancho E pode sentar na primeira cadeira do primeiro bar que você encontrar E pode pedir uma córteca fechada de vergonha na cara se vai precisar Não pensou em nada quando deu mancada e saiu por aí dando voltas e calmas erradas Olha a besteira que você fez, nem virou amor já virou ex Meu coração pegou a... e tomou o pia de você Minha boca já tá dando beijos aqui e você dando seu pter por aí Meu coração pegou a... e tomou o pia de você Minha boca já tá dando beijos aqui e você dando seus pter por aí Cadê o perca total de mim? E pode sentar na primeira cadeira do primeiro bar que você encontrar E pode pedir uma córteca fechada de vergonha na cara se vai... e aí? Não pensou em nada quando deu mancada e saiu por aí dando voltas e calmas erradas Olha a besteira que você fez, nem virou amor já virou ex Meu coração pegou a... e tomou o pia de você Minha boca já tá dando beijos aqui e você dando seus pter por aí Meu coração pegou a... e tomou o pia de você Minha boca já tá dando beijos aqui e você dando seus pter por aí Já deu perca total de mim Música... Chama belezões DJ Jardel de Arraial do Piauí DJ Marcos Cabuloso Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar farró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar farró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Na noite toda foi assim Ela aguda em mim Roda ser bom dentro e raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Quero dançar farró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar farró beijando Quero dançar farró beijando Sem raiz Sem raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Quero dançar farró beijando A noite toda foi assim Ela aguda em mim Roda ser bom dentro e raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Quero dançar farró beijando Sempre lesões Sempre inovando Um beijo Isso é belezões Cantando pra Ivaqueirama Simora Eu digo assim Ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Se não tiver Ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Se não tiver Ele se lasca no zero Divulga DJ Clive Paredão Caça fantasma Menino Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem um cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem batisteira bom Enquanto o Boicena cancela O vaqueiro tá no ponto Se não tiver Ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Se não tiver Ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem batisteira bom E quando o boi sai na cancela um vaqueiro tá no pitch Se não tiver, ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Bora, Gabriel, divulgações Varedão, FPS Varedão, Grupo Souza Bora, vaqueirão Puxa, menino Isso é Belezões Falando de amor Ajuda eu aqui Traz uma cadeira, tem uma tortura que eu vou cair Cancela cerveja, traga água com açúcar e já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Veja as ponta, tá aumentando o sintoma O peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago O peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E aí? Opa, garceira, minha boa menina Falando de amor Pra tocar os paredão Varedinho e Alencar Varedão, Grupo Souza E aí? Ajuda eu aqui Dei uma tortura, tem uma cadeira que eu vou cair Cancela cerveja, traga água com açúcar e já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Vou de entrar ali naquela porta Veja as ponta, tá aumentando o sintoma O peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago O peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Vai Opa, garceira, minha boa menina É Belezões falando de amor Isso é Belezões Todo mundo dança O amor chegou, entrou no meu coração Não dá mais, tô com outra paixão Entenda Eu não aguentava mais Tanta solidão Já não suporto viver essa paixão Entenda O amor não era tudo aquilo que você pensava Entre noite e outra eu te desejava Mas te dei meu amor Te dei minha atenção Você vacilou Comigo o coração Sempre desejei Ficar ao seu lado Agora a nossa história Virou passada Você sempre assim Fugindo de mim Agora quer voltar Eu não tô mais afim Isso é Belezões Toca nos quaredões O amor chegou, entrou no meu coração Não dá mais, tô com outra paixão Entenda Eu não aguentava mais Tanta solidão Já não suporto viver essa paixão Entenda O amor não era tudo aquilo que você pensava Entre noite e outra eu te desejava Mas te dei meu amor Te dei minha atenção Você vacilou Comigo o coração Sempre desejei Ficar ao seu lado Agora a nossa história Virou passada Você sempre assim Fugindo de mim Agora quer voltar Eu não tô mais afim E aí? Fora de Jesus Paredinho Ostentação Belezões Falando de amor Vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito é de esquecer Até que foi fácil É tão legal assim Ah, mas quem é que eu tô querendo enganar Fica fácil e chato Tente evitar Ovo meu Sem misturar com o seu Vamos levar junto Essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxar o papo Aí tem jeito Não tem Eu e você Meu bem Já sei o resultado Uou Meu lençol dobrado Já tá tudo bagunçado O seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira E aqui esqueceu De tudo que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a vida inteira Meu lençol dobrado Já tá tudo bagunçado O cheiro no meu quarto Tá de brincadeira E aqui esqueceu De tudo que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Vamos levar junto Essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxar o papo Aí tem jeito Não tem Eu e você Meu bem Já sei o resultado Uou Meu lençol dobrado Já tá tudo bagunçado O seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira E aqui esqueceu De tudo que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá tudo bagunçado O seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira E aqui esqueceu De tudo que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Música Fim de semana tá chegando, a galera tá falando Vai rolar a farra, a mulherada tá pirando Liguei pra Amanda, chamei o Valentim Peguei meu pai, então vamos sair de mansinho A farra começando, a caixa samuada O Valentim falando, eu quero é mais Amanda tá descendo, vamos voltar pra casa O Valentim falando, eu quero é mais A galera tá pirando, o paredão tocando O Valentim dizendo, eu quero é mais Amanda reclamando, o dia amanhecendo O Valentim falando, acabou eu quero é mais Olha o swing, olha o swing da galera Fim de semana tá chegando, a galera tá falando Vai rolar a farra, a mulherada tá preparando Liguei pra Amanda, chamei o Valentim Peguei meu pai, então vamos sair de mansinho A farra começando, a caixa samuada O Valentim falando, eu quero é mais Amanda tá descendo, vamos voltar pra casa O Valentim falando, eu quero é mais A galera tá pirando, o paredão tocando E o Valentim dizendo, eu quero é mais Amanda reclamando, o dia amanhecendo E o Valentim falando, eu quero é mais Ou mais, irmão Estourar em todos os paredões do Brasil, menino Esse é o melhor do Valentim Ou mais, irmão, que é lá do Nordeste Isso é Belezões Doido, é? Isso é Belezões Pra tocar nos paredão Bora minha paredinha tenebrosa E aí? Oh nanananananana Me amar, vou vazar Chama menino Isso é pra tocar nos paredões E aí? E vai me desculpando Por ser tão direto Mas se não vem pra somar Pega ou me deixa quieto Eu não tô preparado Para amar e ser amado Então fica ligado Anoteu esse recado Se quiser Fica, fica De vez Não pra me usar Nem vira ex Nanananananana Me amar, vou vazar Oh nanananananana Me amar, vou vazar Oh nanananananana Me amar, vou vazar Oh nanananana Me amar, vou vazar Chama menino O certo comandante E vai me desculpando Por ser tão direto Mas se não vem pra somar Melhor me deixar quieto Eu não tô preparado Para amar e ser amado Então fica ligado Anote esse recado Se quiser Fica, fica De vez Não pra me usar Me vira ex Oh nanananananana Me amar, vou vazar 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 Oh, desejo apaixonado menino Oh, chamando swing Saudade da minha pergunta tem uma resposta De quando me dizia oi, bem na mesma hora Hoje é só oi, tchau Fica com Deus e de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra a gente do começo, da minha língua dando volta dos teus beijos Volta a ser comera antes que eu deixo, que eu deixo Volta a ser comera antes que eu deixo, que eu deixo Volta a ser comera antes Oh, paixão Saudade da minha pergunta tem uma resposta De quando me dizia oi, bem na mesma hora Hoje é só oi, tchau Fica com Deus e de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra a gente do começo, da minha língua dando volta dos teus beijos Volta a ser comera antes que eu deixo, que eu deixo Volta a ser comera antes que eu deixo, que eu deixo Volta a ser comera antes Agora o parceiro chiquinho Galera da equipe vira a Copa São Paulo Uhul, divulga aí menino Váredão três irmãos Galera de São Paulo, diga São Paulo Desmandelo menino Vai Fui! 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 Isso é Belezões, porra, menino Ao vivo, tá tocando os paredões E aí? O ofendição dessa vez e nunca mais Faz esse investimento em mim Eu guardei na mente cada não que eu já ouvi Mas esqueço tudo com seu sim Nada faz sentido, mas prometo o dia vai fazer Nunca foi sincero, mas vou ser sincero com você Cada pessoa que eu achei que era especial Depois você ficou do de igual Pode encostar no travesseiro e descansar Eu não vou te trair nem te enganar Nem vai sofrer, nem vai chorar Pode confessar O ofendição dessa vez e nunca mais Faz esse investimento em mim Eu guardei na mente cada não que eu já ouvi Mas esqueço tudo com seu sim Nada faz sentido, mas prometo o dia vai fazer Nunca fui sincero, mas vou ser sincero com você Outra pessoa que eu achei que era especial Pois você ficou do de igual Pode encostar no travesseiro e descansar Eu não vou te trair nem te enganar Nem vai sofrer, nem vai chorar Pode encostar no travesseiro e descansar Eu não vou te trair nem te enganar Nem vai sofrer, nem vai chorar Pode confessar Como você está no travesseiro e descansar Não vou te trair nem te enganar Não商品 em você Então, você está в Desta O Obrigado.